O Senhor, meu consolo, meu consolo Enche-me o santo Tu sabes sempre que eu sou E mesmo assim, sem portas comigo E mesmo assim, sem portas, moras em mim Espírito santo Tu és santo Tu és santo Te outra palavra Se faz necessária Pra te ver Que eu E Tu és santo Tu és santo E eu procuro palavras Pra te desprender Espírito santo Tu és santo Tu és meu consolo Espírito santo Meus meus Espírito santo Tu és santo Tu sabes quem eu sou E mesmo assim, sem portas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL